Que jeito de ser? Você acha que você mudou assim? Não, eu acho que hoje, com 40 anos, eu... Mãe, né? Eu tenho muito mais calma, muito mais paciência. Eu penso mais nas coisas. Eu não ligo pra tantas outras coisas que eu me importava antes. Hoje, pra mim, é pequeno, perto de tudo que a gente tem na vida. As nossas prioridades mudam. E eu acho que isso só tem com a idade. Não tem como dizer... Às vezes eu paro e penso... Ai, como eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje. Ter as oportunidades que eu tenho hoje com 20 e poucos anos. Não ia ter pra ninguém. Mas eu não teria essa cabeça com 20 e poucos anos. Porque é só a maturidade que te dá isso. E é tão bom, né? Quando a gente faz 40 anos... Pode estar chegando, tá? Pode vir, vem aí. A hora chega. Vem aí. Dá um pezinho, mas é bom. Não, vem aí. Falta pouco, hein? É, vem aí. Mas é tão bom quando você tem essa leveza e essa tranquilidade. De olhar pra trás e ter a consciência de que tava tudo certo, né? Mesmo estando errado. Mesmo a gente detectando atitudes. Eu, por exemplo, né? Eu sou uma pessoa forte. Eu nem sempre sou fácil de lidar. Eu tenho minhas respostinhas. É, eu me considero bem parecida contigo. É, então, eu tenho… É, mas é. Então, eu tenho minhas respostinhas. Não posso ver uma coisa errada que eu tô apontando. Nem sempre as pessoas estão preparadas pra ouvir certas coisas. Porque elas não gostam também de ser criticadas. E aí, de repente, você vai se encaixando num lugar do tipo… Vai mudar? Eu falo isso. Não, é onde eu quero colocar a minha energia. E também até mais habilidade pra falar com as pessoas, né? Acho que isso é importante. Então, você sente que essa viradinha-chave aconteceu pra você. Não é nem mais habilidade de falar com as pessoas. É não gastar a minha energia mesmo, sabe? Você gasta com quem você sabe que vale a pena. Sim. Senão, você faz… Tá bom. É, e tudo bem. Você tá feliz? Então, tá bom. Existem outras formas de vida. Além de uma carteira de trabalho, de uma CLT, de um conjunto de leis ou de direitos. Ou seja lá o que for. E essa forma de vida o empreendedorismo nos oferece. É óbvio, nem todo mundo vai ser empreendedor. Nem todo mundo vai estar afim de correr risco que o empreendedor corre. Provavelmente, todo mundo vai querer ter o resultado que o empreendedor tem. Mas nem todo mundo vai estar afim de pagar o preço. Porém, eu penso que se pelo menos 1% a mais quiser, já é uma grande contribuição pro Brasil. Tá cansado de pegar um busão às 6 da manhã todos os dias e ganhar uma merreca no final do mês? Você quer ter liberdade financeira, mas não sabe por onde começar? Fique calmo, eu irei te ajudar. Entre no grupo do Telegram abaixo, onde eu irei te ensinar a dar os primeiros passos. Te espero lá. Tchau. 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 Tchau.